Meu coração me deu, lembranças de nós dois Como você é o filho da cajeta, conta linguagem, filhos da minha casa Hoje em mar, vivi uma noite sem a hora que aconteceu Lá da rua no barco, barro atacado, um limão abandonado, uma grande alta astral A reola de luz para tudo rolar, entre as trevas caindo, desde a noite passada Com eu e você, minha filha é o sol, minha filha é o sol Um, dois, três Minha filha e uma noite sem a hora que aconteceu Na praia, no barco, barro apagado, um limão abandonado, uma grande alta astral A reola de luz para tudo rolar, entre as trevas caindo, desde a noite passada Minha filha e uma noite sem a hora, entre as trevas caindo, um limão abandonado, 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 um O que é isso? Tira pelo chão, vai! 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 Tchau, tchau.